Eu falo, 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 falo Muito sobre o que o reggae diz Tentando te explicar tudo o que sinto Quando ouço um reggae a raiz Eu falo, 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 falo Muito sobre o que o reggae diz Tentando te explicar tudo o que sinto Quando ouço um reggae a raiz Então, pare pra pensar Atenção O reggae não pode acabar Oi, o reggae raiz Feio pra libertar E as suas mensagens Estão lançadas no ar O reggae raiz Feio pra libertar E as suas raízes Não, 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 deixando de roubar O reggae raiz E os seus frutos de paz O reggae, o reggae, o reggae raiz Combatendo de frente Combatendo E seus frutos de paz Frutos de resistência Frutos de positividade De positividade Positividade Combatendo de frente o sistema Combatendo de frente Então, então, então Então, então Legenda Adriana Zanotto